Vamos começar mais uma vez em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando-o sempre em primeiro lugar, porque toda a honra e glória é de nosso Deus, seu Filho Jesus, a Nossa Mãe Maria Santíssima e São José, que possa estar sempre passando em nossa frente, sempre nos protegendo, nos abençoando, a todos meus irmãos que orem comigo, que deixem seus escritos, pois assim estaremos orando para todos, né meus queridos? E hoje vamos fazer uma oração de João Batista, em nome de Deus, Jesus e Maria, a qual tive uma grande missão, com muita honra, fé, fé e crer que Deus é o único verdadeiro Deus de Israel. Vim anunciar a vinda do Filho de Deus, qual fui tão rejeitado, a ponto de me pôr em um calabouço, pois mesmo assim motive firme em nosso Senhor, Deus que é o Pai de todas as criações, que não julga pela beleza das aparências, mas sim que está em seu coração. O batismo de Jesus foi por muitos visto, mas pouco será puro o seu coração, mas Deus perdoa todos conforme o seu arrependimento. Por isso, não perca fé em nosso Senhor, pois Ele é justo, e Jesus foi justo e inocente, Ele foi condenado, e mesmo assim Ele os perdoou, e que toda honra e glória é de nosso Deus.